Bom, agora eu vou desenhar aqui uma rosa estilizada, e é o estilo da professora Marilda Toledo. E aí, se você quiser até ver o jeito que eu desenho aqui, você pode fazer depois essa rosa e treinar ela. Eu faço sempre me baseando em formas geométricas, e aí eu vou fazer essa na forma geométrica. Coloco aqui. Você não precisa... É bom fazer um risco separado, tá? Não igual eu fiz, porque é difícil tirar esse lápis. Eu fiz pra te ensinar. Aí você vai marcar aqui, olha, o meio desse círculo. Um pouquinho pra cima vai ser o miolinho, um pouquinho pra baixo é como se fosse o copinho. Daí eu vou desenhar aqui, olha, as pétalas da rosa. As três primeiras pétalas fazem parte desse centro aqui, ó, da boquinha da rosa. E aí as outras, essa daqui é desse copinho. E depois eu vou dividindo aqui as pétalas. E aí pode ser mais pétalas ou menos pétalas. A minha tábua cola tá bem fraquinha, por isso que tá acontecendo isso aqui, tá? Tem que deixar a cola bem, ó. Então, aqui está a rosa estilizada. Vou colocar uma folha aqui, outra folha aqui, porque eu quero mostrar um fundo que a gente usava bastante também em pinturas mais, assim, estilizada, porcelanizada, que é a pintura com batidinho, tá? Então, primeira coisa no batidinho, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pega lá a tonalidade, uma média, né? Então, não tá bem clarinha. Ó, tô misturando o amarelo, limão com o branco. Lembra que eu falei que eu ia usar os mesmos tons? Com o pincel pituar, eu venho fazendo esse sombreadinho aqui, eu não preciso passar tudo em volta, tá? Ó, faço lá um pouco, faço aqui outro pouco, não vou lá pra cima, nem cubro tudo, vou deixar, assim, um pouco maior, porque esse batidinho vai crescer pra cá. Então, eu vou deixar maior, não pequenininho, igual lá na primeira pintura que a gente fez, bem pequenininho. Então, aqui, vocês vão entender por que eu vou aumentar um pouquinho, mas eu não vou passar tudo em volta, tá? Então, aqui, ó, vou crescer um pouquinho mais. Esse batidinho que eu vou ensinar hoje, ele fica muito legal em peças grandes, tapetes, cortinas, colcha de cama, que você precisa fazer uma pintura maior, mais rápida. Então, do jeito que eu vou ensinar aqui, vai ficar bem legal. Eu vou colocar outra folha aqui, ó. Então, vou passar esse sombreadinho também aqui. Aqui, olha, até passou um pouquinho por cima da rosa, mas como é uma cor bem fininha, bem clara, não vai interferir aqui na minha pintura, tá bom? Então, as alunas novas aí, esse fundo aqui também vocês podem praticar. Vocês têm os riscos aí, vocês podem praticar nos riscos que tem aí dentro do curso, tá bom? Tem muitos riscos de pintura estilizada, que vocês podem fazer isso que eu estou fazendo, treinar bastante. Ó, vou pegar o verde oliva. Preste atenção, porque esse fundo aqui é feito com o pituar. E aí, você pode escolher o pituar menor ou maior, tá bom? Eu peguei aqui, olha, vou até trocar. Eu peguei o número 4, mas eu vou fazer com o número 2, tá? Melhor, ó, com o 2, tá? Para as minhas alunas do curso de pintura de rosas que querem materiais, o pincel, tintas cor fixe, pincéis condor, toalhas com o barrado, vocês terão desconto de 10% comprando pelo site Encantos e Cores, tá bom? Então, eu vou colocar o link agora nos comentários do site Gatas Arteiras, para vocês pedirem estêncil. E também, os materiais de artesanato de pintura Encantos e Cores, está com desconto para as minhas alunas, tá? De 10%. Então, aproveitem que lá tem tudo o que vocês precisam, tá bom? Ó, então, peguei aqui o meu pincel pituar, você vai pegar o sépia, eu vou mostrar aqui, olha, eu vou fazer até um risco para vocês verem. Então, vocês vão fazer o risco central, um risco menor, ó, indo para lados diferentes. Lugares menores, faz só dois. Não precisa fazer tudo idêntico, é bom que fique assim, ó, um lugar com três, outro com dois, um mais longo, outro mais curto, tá bom? Vocês vão pegar aqui, olha, no lado do pincel pituar, vocês vão começar, olha, bater aqui, ó, batendo, ó, fazendo batidinho. Fez um pedacinho, aí vocês vão pegar o verde oliva, só no lado que vocês vão bater, aí vocês vão bater aqui também, ó, e não vai até na pontinha, ó, assim, tá? Então, primeiro o sépia, depois o verde oliva, ó, vai um pouquinho no lado da ponta, pega o verde oliva e bate, não chega até o final. Vou pegar, vou fazer todo o sépia, ó, vou para um lado e vou para o outro, mas não vou até o final, porque eu vou pôr o verde oliva. Começo aqui, perto da flor, bato um pouquinho, de leve a mão, não coloca muita força, senão mistura essas cores aqui, não pode misturar, você tem que ver os tons, ó, sépia. Vou limpar o pincel, vou pegar o verde oliva, deixa eu pegar mais tinta aqui. E aí, eu sei que vai ter meninas que vão falar, ah, esse daí eu não gostei. Outras vão falar, ah, eu gostei desse, não gostei do outro. Por isso que eu ensino vários, porque você pode escolher o que você quer. Ó, verde oliva agora, começo ainda no sépia e vou para a ponta. Aqui também, vou para a ponta. Aqui também, não chego lá no finalzinho, ó. Só de um lado do pincel. Se o Osmar está por aí, olha aqui a aula para você, hein, Osmar? Ó, coloquei lá a pontinha. Deixei a pontinha, porque eu vou usar o quê? O amarelo limão, ó. Então, eu vou ali, começo no verde oliva para misturar um pouquinho e vou para a pontinha, ó. Pego sempre do lado que eu vou pintar, ó. Estão gostando desse fundinho aqui, que é o batidinho? E ele fica lindo, gente. Fica parecendo, sei lá, não é uma samambaia, não sei. É algo que fica lindo. Ó, a pontinha não fica larga, fica mais fina. Tá? E aí, além disso, você pode pegar um pouquinho do branco e começar lá na ponta e vir trazendo um pouco do branco. Não chega até o final, ó. Pega a pontinha e vem. Sempre com a mão leve, porque senão vai bagunçar aí e misturar demais. Não é para misturar muito. Tem coraçõezinhos? Esse fundo também é mais para pintura estilizada, tá bom? Aí, aqui, olha, vocês devem ter percebido. Isso daqui, olha, é o que eu falo que não pode acontecer. Esse fundo, a gente tem que imaginar que ele está saindo de trás da rosa. Então, não pode ter espaço do meu arabesco para a rosa. Do meu fundo para a rosa. Então, o que eu faço? Com a cor escura que eu estou trabalhando, eu venho com o pincel 421 e preencho aqui, olha, tá? Não pode ficar espaços, ó. E aí, não precisa ser batidinho, tá? Essa parte aqui de misturar. Tá? E aí, não precisa ser batidinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto